Número 7, processo número 48500-001080-2013, proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária extraordinária, com fundamento na subcláusula 9ª da cláusula 14ª dos contratos de permissão, para que sejam considerados os efeitos da redução de custos propiciados pela Lei nº 12.783 de 2013, pela medida provisória nº 605 de 2013 e pelo Decreto nº 7.891 de 2013, sem prejuízo das revisões e reajustes tarifários ordinários previstos para o ano de 2013. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Em fevereiro de 2013, as permissionárias de distribuição de energia elétrica protocolizaram na ANEL pedido de revisão tarifária extraordinária, com fundamento na subcláusula 9ª da cláusula 14ª dos contratos de permissão, para que sejam considerados os efeitos da redução dos custos propiciados pela Lei nº 12.783 de 2013, pela medida provisória nº 605 e pelo Decreto nº 7.891, sem prejuízo das revisões e reajustes tarifários ordinários previstos para o longo do ano de 2013. Por meio do Memorando 101, de 4 de março de 2013, a SRE solicitou à Procuradoria Geral da ANEL análise jurídica a respeito da possibilidade de processamento e revisão tarifária extraordinária das permissionárias de distribuição, por força das alterações promovidas pelo marco legal. A Procuradoria da ANEL, por meio do parecer 165, de 28 de março de 2013, fez análise jurídica do tema e concluiu pela possibilidade de realização da revisão tarifária extraordinária das permissionárias, com as seguintes balizas. Primeiro que a RTE deve ser geral, incluindo a variação da parcela B, que a RTE vale a partir da homologação de seus resultados, que os descontos podem ser retirados da estrutura tarifária da RTE, Por ser uma revisão extraordinária, é possível a realização de mais de um processo tarifário em prazo inferior a um ano, foram as balizas colocadas pela Procuradoria da ANEL. Por intermédio da nota técnica 87, de 2 de abril, a SRE propôs a abertura de audiência pública para o aprimoramento do cálculo da revisão tarifária extraordinária pleiteada pelas permissionárias. E em 1º de abril de 2013, portanto ontem, a Confederação Nacional das Cooperativas, a Infracop, me encaminhou um e-mail, onde solicitou a apresentação e aprovação dos percentuais de desconto para as 12 permissionárias que não estão com a primeira revisão tarifária vencida. A Infracop entendeu que essas 12 permissionárias não precisam esperar o final da audiência pública para terem definido as suas novas tarifas. É o relatório, tem uma apresentação que vai ser feita pela área técnica, pela SRE, e aqui ao final eu comento esse pleito da Infracop. Bom dia. Nós fizemos uma pequena apresentação visando a sintetizar os pressupostos que nós estamos utilizando para fazer a análise desse pleito e alguns resultados preliminares que a gente está trazendo para a abertura da audiência pública e sobre os quais a gente vê oportunidade aqui para estar aperfeiçoando. Agora em fevereiro de 2013, foi apresentado um pleito de revisão tarifária extraordinária pelas 38 permissionárias do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica, onde foi pleiteado que houvesse o repasse à tarifa delas da redução de encargos setoriais e retirada de subsídios da estrutura tarifária que foram criadas, essas medidas foram implementadas pela Lei 12.783, medida provisória 605. O pleito delas foi fundamentado na subcláusula nona da cláusula 14 dos contratos de permissão, que permite que a permissionária apresente o pleito anel para, a qualquer tempo, a realização de revisão tarifária extraordinária visando manter o equilíbrio econômico-financeiro em função de comprovadas alterações nos custos da permissionária. Como esses mencionados custos fazem parte da parcelar, e conforme o parecer da Procuradoria, esse pedido se tornou viável e começou a ser analisado pela SRE. E o nosso primeiro desafio foi estabelecer os procedimentos e riscos a serem observados nesse processo, haja vista que é a primeira vez que isso ocorre aqui na agência, no tocante às permissionárias. O parecer da Procuradoria, o parecer 165, trouxe as balizas que nós utilizamos no nosso cálculo. ele apontou que, além desse pedido de revisão tarifária extraordinária ser possível de análise pela ANEL, ele deveria ser objeto de uma profunda análise, inclusive, para a opuração do equilíbrio econômico-financeiro, seria necessário, inclusive, analisar essa questão da parcela B, o que não constava inicialmente no pleito das permissionárias. O parecer também trouxe o referencial para nós, que as tarifas que vierem a ser definidas em função dessa revisão tarifária extraordinária, elas vão passar a valer a partir da publicação e deliberação da ANEL, e não conforme foi pleiteado, com data retroativa em 24 de janeiro, que foi a data que foi utilizada para a revisão extraordinária das tarifas das concessionárias. Houve a conclusão de que é possível a retirada dos subsídios, mesmo ainda a ANP-605, dependendo ainda de conversão em lei, e que a realização dessa revisão extraordinária, com o fundamento no contrato de permissão, na subcláusula nona, não impediria que nós mantivéssemos o calendário normal de revisão e reajuste ao longo do ano. A nossa nota técnica 87 da SRE, traz detalhes de quais são os critérios que nós estamos utilizando para fazer o cálculo. Nossa primeira meta e grande guia nesse processo da definição da metodologia é tentar fazer da maneira mais similar ao que foi feito das concessionárias, visando trazer uma certa isonomia de tratamento entre as concessionárias e permissionárias. Para tanto, nós buscamos o último processo tarifário homologado e utilizamos a mesma planilha, como foi feito nas concessionárias, com o respectivo mercado da época, para a retirada dos encargos CCCR e GR e o recálculo da CDE, conforme a nova normativa. Também procedemos a retirada dos subsídios da estrutura na hora da abertura tarifária, ou seja, na redefinição dos níveis tarifários. Além disso, nós fizemos uma atualização da parcela B, utilizando as regras do PRO-RETE que foram aprovadas recentemente, ainda em março, visando simular, já dentro do processo de revisão tarifária extraordinária, qual é a parcela B que vai ser obtida durante os processos de revisão ordinária. É bem uma simulação, na verdade é um melhor julgamento que nós tentamos fazer, com uma certa ordem de grandeza de erros, que provavelmente ainda vão ser aperfeiçoados, mas tentando trazer a parcela B para uma realidade que vai se aplicar, e não aquela do último processo tarifário homologado, que muitas vezes é de 2011 e tem uma parcela B muito distorcida. Então, visando eliminar as distorções para ser um processo muito parecido com o que foi das concessionárias que tinham as parcelas B atualizadas e em equilíbrio, nós tentamos fazer de uma maneira expedita o melhor ajuste da parcela B para tal nível. Isso se aplica às permissionárias que estão com as revisões atrasadas, revisões que deveriam ter ocorrido em 2012 e agora em 2013 e não ocorreram ainda por causa do processo de definição da metodologia e que vai ser esse atraso recuperado agora ao longo do ano. Aquelas que têm a revisão programada para 2013 e 2014 em data futura não são objeto dessa estimativa de parcela B. Dessa metodologia, que é baseada nos parâmetros que a procuradoria nos deu, nós já estamos trazendo aqui alguns resultados obtidos. Aqui, a gente tem uma lista das 24 permissionárias que têm a revisão em atraso e mostra o efeito nas colunas azuis, qual que é a tarifa que está atualmente vigente, que vem lá normalmente de 2011 ou 2012. A coluna vermelha é a tarifa que vai ser vigente com a aplicação da revisão tarifária extraordinária. Todas elas, elas estão organizadas, as permissionárias, daquelas que tinham a tarifa vigente mais elevada para menos elevada e nota-se que em todas elas a aplicação da metodologia da revisão tarifária extraordinária induz a uma queda na tarifa, que as novas tarifas são as barras vermelhas. A linha em verde é a tarifa da principal supridora. É um referencial para mostrar que apesar dessa sensível redução em muitos casos das tarifas das permissionárias, elas caem a patamares que ainda são, na sua maioria, superiores ou muito próximos ao das concessionárias, que atuam na mesma região e normalmente suprem elas. Com exceção de dois resultados ali, que a redução é sensível e elas passam a ter, inclusive, tarifas inferiores à principal supridora delas. Nós temos também aqui, separados, os 12 resultados do cálculo de revisão das permissionárias que não estão com as revisões atrasadas. Aqui, o que a gente está vendo é um efeito da parcela A. Aqui é o efeito de se reduzir os encargos, em alguns casos a zero, em outros casos redimensionar, e da retirada de subsídios, sem qualquer estimativa sobre a parcela B aqui. Nota-se que, mesmo assim, todas as tarifas convergem para patamares bem inferiores aos atuais e bem próximos às concessionárias supridoras. Essas permissionárias ainda vão, em 2013 ou 2014, passar por uma revisão de parcela B e deve haver alguma redução ainda do patamar tarifário. É essencialmente isso. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 165-2013. O primeiro destaque a ser feito é que o artigo 13, parágrafo 2º da Lei nº 12.783 e todos os seus dispositivos, os decretos e normas que o regulamento, eles se aplicam para uma revisão tarifária extraordinária por determinação legal. Essa revisão extraordinária por determinação legal, ela ocorreu apenas para as concessionárias, esse era o desenho da lei, e já ocorreu em 24 de janeiro. Então, o poder concedente não recebeu uma delegação para promover de ofício uma revisão tarifária extraordinária em relação às permissionárias para contemplar as reduções promovidas por esse conjunto de medidas. Aqui trata-se, contudo, de uma revisão tarifária extraordinária a pedido. E o que se coloca aqui como redução de custos, alguns são custos efetivos e passados, como redução de encargos, e outros são reduções de custos em perspectiva, ou seja, aqueles que se realizam pela própria revisão tarifária extraordinária a pedido, mas nem por isso eles deixam de ser considerados dentro desse vetor maior da Lei nº 12.783, que é de modicidade tarifária, e com uma política ampla, ele se aplica a concessionárias e permissionárias, até isso estar expresso no artigo 1º dessa lei. Então, a avaliação da Procuradoria é que é possível fazer uma revisão tarifária extraordinária a pedido, ainda que analise essa redução de custos em perspectiva, para contemplar esse conjunto de redução de custos. Agora, como se trata de uma revisão a pedido, a partir de uma avaliação de desequilíbrio econômico-financeiro pleiteada pelo próprio agente, essa revisão tarifária extraordinária, como já em manifestações anteriores da ANEL, é uma revisão que engloba a parcela A e a parcela B. E, nesse caso, especialmente, isso é possível ser feito, porque a ANEL já definiu a metodologia para a redefinição da parcela B das cooperativas que foram regularizadas das permissionárias. Agora, como destacado aqui no relatório, existe um grupo de permissionárias que não estão com a revisão atrasada e para as quais a ANEL ainda não solicitou as informações necessárias para se fazer um reajuste também de parcela B. Então, em relação a essas, tal como aconteceu com a RTE das concessionárias em janeiro, pode ser feita uma revisão que contemple apenas os custos da parcela A. A Procuradoria também analisou a proposta das permissionárias de que essa revisão fosse retroativa a 24 de janeiro de 2013, que foi a data da revisão extraordinária das concessionárias. Pelo mesmo motivo, como não se trata de uma revisão estabelecida por lei, mas sim a pedido, e considerando que essa redução de custos é perspectiva, ou seja, ela se realiza com a própria revisão tarifária extraordinária, não seria possível que essa revisão fosse com efeitos retroativos. Ela pode ser retroativa ao considerar os efeitos passados, as reduções de custos passadas. E a partir daí se definiu um patamar tarifário. Mas esse patamar tarifário tem vigência a partir da publicação da resolução por conta da ANEL. Também se entendeu que os descontos tarifários estabelecidos na medida provisória 605, regulamentada pelo Decreto 7891, podem ser excluídos da estrutura tarifária nesse momento na RTE. Pelo mesmo motivo, as disposições do artigo 2º, do lado da Lei 7891, do Decreto 7891, eles regulamentam um outro mecanismo, que é a revisão tarifária extraordinária determinada por lei, não a revisão tarifária a pedido. Aí nesse caso aplica-se, na verdade, o artigo 1º desse Decreto 7891, que indistintamente para concessionárias e permissionárias, determina que se faça o pagamento dos subsídios pela CDE. E para evitar que a permissionária receba isso em duplicidade, é necessário que ocorra aí uma alteração da estrutura tarifária para que esses descontos sejam dali retirados. Então, com essas considerações gerais, a Procuradoria, por meio desse parecer 165, opinou favoravelmente a realização da revisão tarifária extraordinária a pedido desse conjunto de permissionárias. Senhoras e diretores, então o cálculo da revisão tarifária extraordinária, ele foi realizado para as 38 permissionárias, sendo que essas 38 permissionárias, como já foi dito aqui na sustentação oral pela área técnica, ela foi dividida em dois grupos. Primeiro, o que estamos denominando aqui de Grupo A, ele é composto por 26 permissionárias, e a característica comum a elas é que a revisão tarifária de todas elas está atrasada, já deveria ter ocorrido. E o Grupo B, é um grupo composto por 12 permissionárias, cujo processo de revisão tarifária ainda está por vir e vai ocorrer ao longo de 2013, 2014. Tem até um que está na pauta hoje, que é em junho de 2013. Então, o primeiro conceito nós dividimos as 38 em dois grupos, 26 e 12. E os cálculos realizados pela SRLs abrangem a alteração da cobertura tarifária para compra de energia, para uso dos sistemas de distribuição e transmissão e para encargos setoriais. Também consideram a retirada dos descontos da estrutura tarifária de cada permissionário. De forma análoga ao procedimento adotado na RTE das concessionárias, o evento que fizemos aqui dia 23 de janeiro, a base para o cálculo da RTE deveria ser o último processo tarifário vigente, ou seja, para o Grupo B, que é aquelas que estão com a revisão por vir, foi o processo tarifário de 2012. Já para o Grupo A, que são aquelas que estão atrasadas à revisão, cujos contratos de permissão deviam suas revisões tarifárias periódicas no ano de 2012, o que não foi feito, a RTE deveria ser feita considerando a parcela B definida nas respectivas revisões tarifárias das permissionárias. Assim, para essas permissionárias, adicionalmente, foram calculados novas parcelas B e redefinidos os descontos aplicáveis às tarifas do uso do sistema de distribuição das supridoras, conforme metodologia no submódulo 8.1 dos procedimentos de regulação tarifária. Com isso, espera-se evitar grandes oscilações tarifárias e bolhas financeiras quando forem aprovadas as revisões tarifárias periódicas em atraso. Então, esse conceito aqui, senhores diretores, já foi também frisado na sustentação oral, mas eu rememoro, é a forma como conduzimos o processo. Então, para aquelas empresas que já tinham o processo tarifário definido no passado e está atrasado, a revisão foi completa. Está se fazendo uma proposta de revisão na parcela A e na parcela B. E como estamos revisando a parcela B, daí a necessidade de se conduzir à abertura de uma audiência pública. Naquele grupo de 12 permissionárias, que as revisões estão por vir, a exemplo do evento das grandes distribuidoras, das concessionárias, nós estamos fazendo aqui uma revisão tarifária apenas na parcela A. Então, para o grupo de 12 permissionárias, revisão na parcela A, para o grupo de 26 permissionárias, revisão na parcela A e na parcela B. Então, o procedimento comum para todas elas, aquilo que se aplica à parcela A. Então, a todas essas permissionárias, foi procedido a revisão tarifária extraordinária, aplicando o seguinte, sobre encargos setoriais, foram retirados os encargos setoriais, atribuição de valor zero à conta de consumo de combustíveis, a CCC e da RGR, e redução da CDE, conforme a nota técnica 16-2003 da SRE, e revogação da cota da CCC estipulada nos últimos processos tarifários. Esse que foi o grande evento da medida provisória e da lei. A compra de energia, ela foi atualizada pela tarifa de energia elétrica, pela metodologia vigente, ou seja, a correção pelo índice de reposicionamento econômico dos processos tarifários das supridoras, inclusive a RTE das concessionárias. E foi retirado os descontos de que trata o Decreto 7.891 da estrutura tarifária, a partir da exclusão da cobertura concedida no último processo tarifário. Esse movimento foi comum para o universo das 38 permissionárias. Agora vamos nos restringir ao universo de 26 permissionárias, onde adentramos na parcela B. Então, para essas, a parcela B e os descontos foram apurados conforme a metodologia descrita no submódulo 8.1 do PRORET. É aquela regulamentação que foi aprovada aqui há duas semanas, não é isso? Na relatoria do Irromel. Aqui, então, a gente explica como é que se processou esses cálculos. Não vou ler. Já vou para o parágrafo 18. Para as permissionárias do grupo B, aquelas 12, a parcela B do último processo tarifário de cada permissionária, ela foi preservada sem o recalculo do desconto. E sobre os resultados, senhores diretores, eles foram muito bem apresentados aqui naqueles dois gráficos que a área técnica apresentou em PowerPoint. Eu vou até incorporá-los aqui em meu voto, ficou muito bom. Mostrando o que acontece com o movimento tarifário para aquele grupo de 26. O que a gente observa é que a RTL induz uma queda na tarifa para buscar diminuir a diferença entre a tarifa praticada na área de concessão da supridora e dela. A gente observa uma aproximação. E para aquele grupo de 12, a gente observa esse movimento só com uma observação. Ao se fazer o cálculo da parcela B, a tendência natural é que se sugere uma redução ainda maior na tarifa. Mas considerando que a parcela B dessas permissionárias não é uma parcela B regulatória, ela é uma parcela B arbitrada, pode haver um caso ou outro em que essa parcela B vai provocar um aumento tarifário. Isso naquele grupo de 12. Então vamos aqui aos resultados. Os resultados obtidos atingiram uma redução média de aproximadamente 23% nas tarifas residenciais B1. Então se a gente considerar todo o universo de 38 permissionárias, a redução média proposta é de 23% nas tarifas residenciais B1. A tabela 1 mostra a tarifa B1 vigente após a RTE, a variação percentual entre os dois valores, a tarifa B1 da principal supridora, a relação entre a tarifa da permissionária e da supridora antes e depois da RTE, além dos valores mensais a serem repassados pela Eletrobras a cada permissionária até a homologação dos novos valores do processo ordinário. Aqui está a tabela com os números, só que visualmente fica melhor, mais didático, a visualização no gráfico que foi apresentado aqui no PowerPoint. Então nós temos aqui para os dois grupos, o grupo A e o grupo B. E os efeitos variam entre as permissionárias. Segundo a SRE, a dispersão dos resultados decorre principalmente da revisão dos valores da parcela B e redefinição dos descontos para a permissionária do grupo A e da estrutura de mercado da permissionária em que a retirada dos descontos pode gerar resultados bem distintos. Conforme regulamentação, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora visando custear os descontos retirados da estrutura tarifária deve ser homologado pela ANEL e para a definição dos valores mensais a serem repassados as permissionárias a partir da RTE e até a realização do processo tarifário ordinário das permissionárias utiliza-se o mercado considerado na RTE e a diferença entre as tarifas com e sem desconto. No processo ordinário dos valores a serem repassados serão atualizados considerando a mesma metodologia e a partir de 2014 a ANEL deverá definir como serão feitos os ajustes entre os valores previstos e os realizados. E aqui, senhores diretores, em observância ao parágrafo terceiro do artigo 4º da Lei 9.427.96 a proposta deve ser precedida de audiência pública e a obediência ao que determina o artigo 17 da Resolução Normativa 273 no entanto implicaria em prazo muito dilatado para homologação dos resultados da RTE que passarão a vigorar, conforme já exposto pelo procurador a partir de sua publicação não tendo sido possível acompanhar o pleito dessas permissionárias de que fosse retroativo ou a partir de 24 de janeiro ou a partir da formulação do pleito. E diante disso, entende-se que a audiência pública deva ter seu prazo mínimo adotado que é de 10 dias. Então, nesse sentido, diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.00.10.80.2013.1939 voto pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental entre 3 e 12 de abril de 2013 ou seja, 10 dias, começando amanhã e encerrando sexta-feira próxima visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do cálculo e revisão tarifária extraordinária das permissionárias. É o voto. E aqui cabe uma observação que diante do pleito da InfraCOP que é a confederação nacional dessas cooperativas se tem legitimidade para representá-las eles pleiteiam que para o grupo das 12 permissionárias onde não se está fazendo ajustes na parcela B a exemplo, apenas na parcela A a exemplo do que aconteceu com as distribuidoras que não haja audiência pública que a gente não faça essa audiência pública e passe a praticar de imediato esses valores tarifários. Olha, a proposta é de uma redução para os consumidores o grupo B ela varia o universo o menor desconto é da Sermofu de menos 11% o maior desconto a gente identifica na Copeluz de menos 33% e ao ver da relatoria a gente entende que é pertinente o pleito da InfraCOP de fato o mote da audiência pública é porque nós estamos alterando a parcela B na revisão tarifária extraordinária então tem todo sentido não vejo por que a gente postergar a aplicação de imediato desses descontos então faço um ajuste aqui no encaminhamento do voto na linha de que para esse grupo de 12 cooperativas a gente já passa a aplicar de imediato a tarifa e para o grupo de 26 vamos aguardar a audiência pública há um esforço grande da relatoria junto com a área técnica para que seja já apreciado na reunião do dia 16 mas tudo vai depender das contribuições que forem encaminhadas na audiência pública então faço um apelo aqui para os agentes envolvidos os consumidores que vão participar da audiência pública que para a gente dar celeridade ao processo que façam essas contribuições o quanto antes é normal aqui na agência a gente receber contribuição no último minuto do último dia da audiência pública então não esperar até as 17 horas e 59 minutos do dia 12 de abril para fazer suas contribuições o quanto antes elas forem encaminhadas vai nos permitir analisar e seremos mais célebre também em trazer o processo para a pauta é isso, senhores diretores ok, em discussão bem só uma sugestão em linha com isso que sugiro o doutor André que a gente já passe a aplicar a revisão para algumas concessionárias é só fazer aquele ajuste que a gente tem feito padrão quando a gente abre a audiência pública acho que eventual diferença quando o fechamento da audiência vai se aplicar desde o momento da abertura e aí com isso faz seu acerto só essa sugestão então, eu se entendi a sua sugestão é de alguma maneira contempla essa preocupação que o doutor André coloca passa a vigir a partir da abertura mas continua em audiência pública caso resulte em alguma alteração ela a versão alterada vai vigir a partir da data da abertura da audiência eu acho que isso concilia bem é, mas só deixar claro que as tarifas para esse grupo de 12 está valendo a partir de amanhã que vamos publicar e caso uma audiência pública tenha alteração faz seu ajuste acho que fica bom que aí todas passam por audiência bem, dois comentários primeiro é fazer um registro que eu acho que é louvável aí a iniciativa e o pleito da supermissionária como disse o doutor Ricardo daqui como é uma revisão extraordinária que não é uma imposição legal quer dizer, a lei só fez essa imposição para as distribuidoras então certamente louvável a iniciativa e a preocupação das cooperativas de refletir também para os seus consumidores essa mesma redução tarifária então ela só foi possível ser feita na medida que os agentes solicitaram então acho que foi um pleito importante e realmente isso mais ou menos caracteriza a cooperativa como realmente um agente diferenciado em relação ao universo das distribuidoras o segundo ponto que aí é uma dúvida o pessoal até explicou mas eu confesso que isso me escapou naquela tabela lá do item 19 que faz a demonstração do resultado dessa RTE me chama a atenção lá na penúltima coluna que tem como fica depois de colocado em prática as tarifas resultantes da RTE em comparação com a supridora daquela cooperativa e que fica em um patamar bastante interessante uma distorção relativamente pequena em relação às supridoras o que melhora muito em relação à situação vigente o que me chama a atenção é em alguns casos que a redução foi menor foi bem discreta por exemplo a a cedria cedri ou cedri não sei a terceira quarta no caso aí teve uma redução apenas de 5% e é a que precisava ter uma redução maior porque era a que estava mais proporcionalmente maior em relação à supridora e ela permanece com 146% ou seja, 46% acima e aí se repete para algumas outras lá embaixo também a Serege tem uma situação similar ela reduziu apenas 11% e tem uma proporção agora de 35% para apenas a supridora eu só queria entender e tem outras também quer dizer de uma certa forma aquelas que menor impacto teve na RTE é o que mais permanece que mais distante está da supridora qual é a razão disso aqui isso que eu não entendi bem o meu vou pedir para a área técnica detalhar mas eu já posso adiantar que um dos principais pontos que se observa essa discrepância de redução é o fato da parcela B dessas permissionárias não ser uma parcela B regulatória ser uma parcela B arbitrada e pelo fato de ser uma parcela B arbitrada nós não temos um compasso para dar um movimento uniforme aí é pontualmente é caso a caso tem caso em que a parcela B está majorada e tem caso que ela não está majorada que é o que certamente o que a gente pode observar é quando não há muito muito efeito na questão da redução entre a vigente e após a RTE mas além disso se a área técnica quiser complementar eu acho que então fica a CEDRI a CESA dúvida é isso? a CEDRI teve um aumento de parcela B de fato com relação ao que vinha na tarifa e o que foi estimado agora usando a metodologia lá do PRORET aumentou 11% a parcela B dela e a CEDRI teve redução de parcela B mas a metodologia lá do PRORET diz para observar a tarifa da supridora então a redução de parcela B que a CERES experimenta é compensada por um aumento na tarifa de uso do sistema de distribuição como a tarifa da ampla que é a supridora da CERES é bastante alta quando a gente coloca 110% da tarifa da supridora eu tiro muito desconto da TUG então apesar de ser uma tarifa alta ela é 108% da tarifa da ampla então está dentro do que a metodologia estipula até 110% então ali teve uma retirada do desconto na TUG é isso que compensou a redução da parcela B você está falando da CERES CERES só caiu 8% não é isso? não é tá no meu exemplo na verdade eu citei dois casos a CEDRI aí você fez já o comentário o que chama atenção de fato eu entendi a razão mas é que você vê ela permanece com uma tarifa de 426 muito alta né e em comparação com a supridora que já não tem uma tarifa não sei qual mas já não é uma tarifa tão baixa é uma das mais altas aqui na relação da supridora ela ainda fica 46% acima né então é isso aqui a parcela B da CEDRI em reais por megawatt-hora é a mais alta de todas as permissionárias então ela tem uma situação mesmo de uma densidade lá de cá uma quantidade de ativos muito alta para um mercado muito pequeno então só a parcela B são 300 e alguma coisa reais por megawatt-hora é muito fora da média quer dizer aqui então é basicamente a característica da área de concessão de permissão no caso se os dados que foram encaminhados estão corretos ela tem uma condição muito difícil para atuar na área de permissão que ela atua mas de qualquer forma isso sustentamente será refinado na revisão ordinária normal né essa análise dos dados e já demandamos inclusive as áreas de fiscalização também que validem os dados de ativos físicos e as depreciações acumuladas que nos foram informadas para que a gente tenha na ordinária uma parcela B definida com mais precisão a outra que eu estava me referindo é a SEREG SEREG é está logo aí abaixo da CEDRI uma, duas, três, quatro a quinta abaixo SEREG essa está naquelas que tiveram o aumento máximo de parcela B de 30% que a metodologia define então é também pela mesma razão ok obrigado eu atendi de fato isso que o Leandro explica coloca esse desafio na sequência do processo de revisão tarifária e na condição agora das permissionárias na condição de regularizada que tem de fato um desafio pela frente muito importante de melhorar o processo de enfim de gestão porque a parcela B sugere em alguns casos um ponto fora da curva então precisa realmente buscar isso porque acho que é insustentável ter uma condição dessa de quase 50% acima da tarifa da supridora que ali está fazendo limite com a área de concessão apesar de todos os subsídios que já hoje são praticados na verdade isso aqui já é depois de um forte subsídio que a supridora acaba tendo para a cooperativa que a elevação da parcela B e supera 110% os descontos que vinham tanto na TUS quanto TES são preservados então existe um subsídio muito grande já a essas permissionárias só que realmente a área onde elas atuam sugere ou se dá uma tarifa muito alta ou realmente é inviável mas o Romil é só vale observar com o seu olho clínico você pegou os dois pontos extremos mas que o movimento natural na grande maioria dessas 38 permissionárias é aproximar bastante o valor da tarifa praticada pela permissionária com o da atual supridora a gente pode observar que dá uma alinhada boa na grande maioria delas é verdade está correto realmente é por isso que chama atenção esses pontos distoantes porque no geral ela ficou bem aderente à tarifa da supridora a gente pega só um caso fazendo o outro extremo a Copperluz a Copperluz pagava 40% a mais com esse movimento tarifário ela é uma daquelas que a tarifa já começa a ser praticada a partir de amanhã vai pagar 6% a menos que a atual supridora é tem umas até mais acentuada né a Cersul aqui vai pagar 75% não é isso é um valor menor do que a supridora em 25% não é isso ela pagava 34% a mais e a proposta para o final da audiência pública é pagar 25% a menos esse é o outro extremo é verdade eu tenho uma só uma observação que é uma revisão extraordinária a pedido e não por obrigação da lei eu vi que teve quando o Ricardo falou ele abordou a questão de não ser retroativo a uma determinada data eu acho que pelo que as permissionárias querem eu entendo elas não querem que a tarifa dela seja maior do que a da do supro que tem uma redução bastante significativa mas esse como é a pedido se eles quiserem não podem aplicar retroativamente não é um pedido eles estão senão eles não vão ter 3, 4 meses de tarifas bem maiores do que a das supridoras ele não pode obrigar mas se eu o que ele pode fazer é dar um desconto unilateral mas ele fica sem cobertura de a questão é de volta que a cobertura da CDE para os subsídios só vai valer a partir da decisão então ele não vai ter cobertura entre a dada do pedido e o momento da decisão é por isso que ele vai ter dificuldade de praticar tarifa menor até bom ressaltar isso na reunião pública que isso não é atribuível a cooperativa mas é as regras do setor ok ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a eleitoria decidiu por pela instauração da audiência pública na modalidade de intercâmbio documental entre os dias 3 e 12 de abril de 2013 visando obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento do cálculo da revisão tarifária extraordinária das permissionais distribuição de energia elétrica e também pela aplicação de imediato a partir da publicação do ato para as 12 cooperativas que o doutor André já ressaltou que não tem a sua revisão tarifária atrasada que vamos relacioná-las André eu sugiro no dispositivo e caso o resultado da audiência pública resulte em alguma alteração na proposta que está sendo aberta essas alterações serão incorporadas e alteradas com a data da vigência da tarifa ou seja a partir da publicação do ato próximo item